Música Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal E vamos começar nos temas do vídeo de hoje Falando justamente sobre o próprio Rafael Brandão O Brandão que hoje lá no canal da Probiótica Revelou todas as competições que ele pretende fazer em 2024 E uma teoria que o público já especulava bastante Provavelmente vai acontecer Isso porque o Brandão confirmou que quer competir No Iron de Clássico Arraio 2024 E só está esperando o convite oficial Ou seja, realmente tem tudo para vermos O primeiro confronto de Horst versus Rafael Brandão Na carreira de ambos Mas calma que já já a gente comenta um pouco mais sobre esse duelo O Brandão comentou aí que pretende competir No Iron de Clássico Arraio No Iron de Clássico Reino Unido E deu 100% de certeza que vai competir no Iron de Clássico Brasil Ele também pretende fazer outros dois shows internacionais O New York Pro e o Tampa Pro Meus amigos, se o Brandão realmente fizer todos esses campeonatos A temporada 2024 promete ser épica para ele Agora voltando a falar um pouco mais Sobre o possível duelo entre Brandão e Horst Os dois já fizeram suas aplicações para o Iron de Clássico Arraio E estão apenas aguardando o convite oficial O Horst já disse que já foi convidado informalmente Pela organização do Arnold Então tem tudo para receber o convite oficial em breve E o Brandão também é um nome que tem tudo para receber o convite oficial Porque lá na gringa também estão curiosos para ver a nova versão dele Então eu diria que é praticamente certo que nós veremos pela primeira vez Rafael Brandão vs Horst E isso nos palcos do segundo maior show de fisicoturismo mundial O Iron de Clássico Arraio Mas e aí rapaziada, quais são as suas expectativas para a disputa desses dois? Vocês acham que o Horst tem chances de superar o Brandão no Iron de Arraio? Ou vocês acham que após esse off o Brandão estará em outro patamar Contra o Cavalo Brasileiro? Deixem aí suas opiniões Lembrando que se esse duelo não acontecer em Ohio Se caso algum deles tiver algum imprevisto Vai acontecer no Arnold Classic Brasil Então não tem jeito Em 2024 nós veremos pela primeira vez Marcelo Horst vs Rafael Brandão De uma forma ou de outra E mudando de assunto Agora vamos falar sobre o show Men's Physique Que aconteceu hoje lá no Muscle Contest Mercosul Onde um resultado impressionante aconteceu O atual Top 5 Olímpia Diogo Montenegro Que era o grande favorito ao título desse campeonato Perdeu o evento para o jovem atleta profissional Kaique Santos O Kaique que nunca esteve nos palcos do Mister Olímpia O Kaique no Olympia Brasil Men's Pro Algumas semanas atrás Tinha pegado uma segunda colocação E batiram na trave pela vaga no Mister Olímpia E desta vez Enfrentando simplesmente O quinto melhor Men's Physique do planeta O cara foi o grande campeão E garantiu a sua vaga para o Mister Olímpia de 2024 O Diogo por sua vez Encerra a temporada 2023 Com um resultado amargo Ele que queria ser campeão desse show E já garantir a vaga para o Olympia do ano que vem Porque esse ano ele não conseguiu a vaga direta no Olympia Por ter caído de terceiro lugar Para quinto lugar no Olympia 2023 Enfim amigos Comentem aí suas opiniões Sobre esse resultado E confiram mais imagens do campeonato Que aconteceu hoje mais cedo E isso aí E İ Mantem Levante E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto